E aí pessoal, vou fazer mais uma volta aqui pra vocês, ó, tô aqui na motopista da autoescola particular, a autoescola fica no bairro Novo Eldorado, tá? Aqui é uma pista simulada, ela é bem parecida com a pista oficial de exame, beleza? Bem bacana, eu indico, a autoescola que eu indico. Então, pé no freio, retrovisor, farol, cordinha do capacete bem amarrado, viseira fechada, beleza? Agora olha pra trás, ó, seta, vamos arrancar olhando pra esquerda, ó, e já desligando a seta assim que entrar. Olha pros dois lados, eu tô com a viseira aberta, pra vocês me ouvirem melhor, olhei pra lá, ó, pra esquerda, vou circulando, embreagem, freio, olha pra trás, olha dos dois lados, olha pra direita aqui na entradinha, sempre abrindo a curva, olha pros dois lados, vou virar pra esquerda agora, seta pra esquerda, olha pra direita, desliguei a seta. Vai virar pra direita, posiciona a esquerda, ó, vou virar pra direita, posicionei a esquerda, ó, agora eu vou posicionar a direita lá, pra virar a esquerda aqui, ó, tá vendo? Aqui já sai acelerando um pouquinho, ó, bem levinho, tá vendo? Aceleração bem leve, tem que acelerar, começar a acelerar, seta, comece a acelerar quando estiver finalizando a curva, não espera a moto alinhar totalmente pra você acelerar não, senão ela vai dar aquele tranco. Então, posicionou a roda dianteira, já tá alinhada a roda dianteira, acelera pra moto alinhar totalmente, beleza? Então aqui eu vou colocar no neutro, primeira, olha pra trás, vambora, ó, ó, não tá acelerando, desliguei a seta, tá vendo? Abre a curva aqui, ó, já acelera um pouquinho nessa reta que ela é maior, pra não ficar fazendo zigue-zague, tá? Aqui eu vou posicionar todo na esquerda, pra virar só uma vez na direção, pra não ficar virando duas vezes. Ó, virou, passou o joelho, virou, passou o joelho, virou, passou o joelho, virou, acelerei, abri na curva. Embreagem e freia, olha pra trás, aí ó, agora eu vou acelerar um pouquinho aqui na prancha, acelerei, mais, 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 freia, embreagem, parando de acelerar. Freia já soltando o acelerador, que ela não dá tranca, tá? Já começa a freiar soltando o acelerador, que ela não dá tranca. Esse é um macete aqui, lá do meu curso completo, curso NH na mão, exclusivo aqui nesse vídeo pra vocês, beleza? Então, qual que é o segredo pra modo não dar tranca ali? Já vai freando, acionando a embreagem e parando de acelerar ao mesmo tempo, ó. Freia, para de acelerar e vai acionando a embreagem, beleza? Opa, olha eu aqui invadindo o meu próprio vídeo aqui no canal, pra trazer uma dica pra vocês aí do curso CNH na mão. O curso que já ajudou centenas de alunos a alcançar o sonho da habilitação. E pode ajudar você também. Aqui na descrição desse vídeo, tá o link que vai te levar na página do Meus Alunos, exclusivo. Acesse o link e aumenta suas chances de aprovação. Tamo junto!